Quirino, você vai ter que dar um beijo de cinema de língua... Na verdade! Mas assim, de cara assim... Moleques e bonecas, beleza? Recente de vir aqui, trazer pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez, pra trazer pra vocês mais um vídeo... Um vídeo! Gente, estamos aqui em mais um episódio da nossa série de... Meninos! Versus... Reina! Ei! Olha, vocês estão vaiando, mas a gente tá tomando uma surra! Calma! Vale ressaltar que tá 4 a 0 pra elas! Vamos! Estão dando surra! E o último vídeo foi TikTok na piscina e a gente falou que a galera ia escolher quem ganhou. E a galera escolheu as meninas! Carmelada! Carmelada! Eu tava jogando carmelada! Carmelada! Vocês ainda escolheram os meninos? Tiraram de nota! Ficou perfeito! Nem pra dar uma força aí... O nosso ficou melhor! Tá complicado! Tá difícil! Mas aí eu pensei e falei... Não, tá! Agora eu vou colocar uma prova assim, tensa! Que no caso é o verdade ou consequência do outro! Boa! Ai meu Deus do céu! Tem alguém devendo aí? Exatamente! Ninguém tá devendo, né? Exatamente! Meu Deus do céu! Tá todo mundo de boa! Eu sou um livro aberto! É! Mas é isso! Eu sempre falo isso também! Minha vida é um livro aberto! É! Exceto alguns capítulos! É! É mentira! Exceto algumas maias que queimam! Exceto a metade pra todos! É! Bom! Enfim, gente! Como que funciona? A gente vai rodar aqui a garrafa e um lado pergunta e outro lado responde! Aqui responde! Tá! Aqui pergunta, tá? Ai meu pai! Você roda isso direito! Exato! E aí por exemplo, caiu aqui, eu pergunto... Na verdade não, né? É a meia roda pra Carol! Enfim, o Mendes perguntaria pra Carol! Aí ela escolhe verdade ou consequência e aí cara, cada pessoa tem direito a uma verdade só! Tá? Depois é só consequência! É a ladeira abaixo! Solta a boiada! Tá aqui pra frente! Gostei! Gostei! Gostei, Cacá! É isso! E aí gente, o negócio também super importante é que se a pessoa não responder ou se a pessoa não fizer a consequência, o time inteiro perde! Aí acabou! Perde e pronto? Não, perde! Já era! Aí é culpa do time! E hoje é culpa do time! A gente quer tipo cancelar um vídeo perdido! Aí por exemplo, a gente precisa ganhar! Então assim, vocês fazem tudo! Não, 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 não! O que for preciso eu vou ter que fazer! Vamos pra maldade hoje! Vamos pra maldade! É isso aí! Vamos pra maldade! Vamos pra maldade! Então maravilha! Galera, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, tá? 100 mil likes é a meta! Vamos chegar a 29 milhões o mais rápido possível! Meio dia! 2 e 7 são os horários! E lembra de seguir todo mundo aqui! Só gente bonita! Legal! Só gente coração bom! Só gente assim, ó! Legal demais! E é isso! Agora vamos começar essa parada! Vambora! Ai meu Deus do céu! Vamos começar essa parada! Finalmente! Rota! Rota! Vamos lá, hein! Vamos ver agora! 1... Aqui responde! Ai meu Deus do céu! Isso! 1, 2, 3 e... Ah! Gabi e Lucas Led! Caiu aqui ó! A ponta de vocês! Vai lá! 1, 2, 3 e... É um macete! Ponta de vocês! Vai lá! 1, 2, 3 e... Não! Ei! Gabi! 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 Pedro pra Gabi! Pedro pra Gabi! É... Não! Aqui era a resposta! É a resposta! É a resposta! Gabi! Ah não! Gabi Martins! Verdade ou consequência? Ai gente! Verdade! É! Cada um tem direito a uma verdade! Verdade! Pega o pesado! Pega o pesado! Não! Não pega o pesado! Tem uma boa! Ai meu Deus! Vai! Solta! Agora é a hora! Gabi Martins! Quando ele começa a falar assim... Eu quero saber... Qual foi o máximo de pessoas que você ficou em... Uma noite! Nossa! Ei! Meu Deus! Exatamente! Sem mentira! Eu achei que ele ia pegar leve! Não! Já! Já cheguei! Vai ficar... Ficar de beijinho! Dê um beijo! De pessoas? É! Não! Eita! Meu Deus! Eita! Eita! A perna dela tá assim ó! Ela tá contando! Eu acho que... Três! 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 Que bom! Ela não acreditou muito no que ela falou! Ah! Então! Eu acho que três! Deixa eu fazer assim! Três eu lembro! Três é um número bom! Três é um número bom! Três é um número legal! Aí! Agora! Gabi! Só tem um problema! Você não tem mais verdade! Agora se cai em você... É só consequência! Fechou? Então! Vamos lá gente! Vamos ver aqui! E ó! Vamos fazer uma regra! Hum! Que a gente pode... Alternar os lugares! Quando passar uma rodada! Tá! Entendeu? Então por exemplo! Se você quiser trocar, vocês podem trocar! Porque senão vocês dois saem de vontade! Vai cair só de pé! É! Então pode trocar aí! Se vocês quiserem! Tá! Só que tem também a chance de cair! Vai cair de novo! Vai cair de novo! Agora vai! Vamos ver! Vamos ver! Tá bom! Acabou! Acabou! Três e... O que eu tenho? Quirino! 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 Pronto! E aí Quirino! Verdade de consequência! Verdade! Ueeeeee! Vota na mesa! Esse é um cara que não tem nada pra esconder! Eu não tenho! Eu não tenho! Eu não tenho! Vamos ver então! Carol! Manda uma verdade pra ele! Verdade! Calma! Calma que eu tô pensando numa boa! Porque eu sei várias coisas dele! Eu tenho que pensar... Eu tenho que pensar... Eita! Cursula! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu também! Eu tô com medo! Mas pela equipe eu vou ter que falar! Pela equipe eu vou ter que falar! A que eu tô pensando... Gente! Não me mata! Por favor time! É uma boa! É pelo nosso bem! Querido! É verdade que você ficaria com alguma menina que tá nessa roda que você ainda não ficou? É! 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 Gente! Você quer complicar minha vida né Carol? Você quer complicar minha vida! Vai ter troco! 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 Eu preciso... Não, não! Eu preciso... Assim... Nomear quem ele já ficou ou não? Fica... Fica... Não! Ele já ficou comigo com a Laís! É! 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 Já estão shippando ele com outro aqui que eu tô sabendo! É! 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 Pelo menos a cidade dela tá em praia! Já estou informada! Vai responde! Você tem interesse? Eu tenho interesse! É! 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 Foi direta essa! Foi direta! Roda roda! Vai! Vamos lá! Parece que vamos rodar aqui essa parada! Vamos ver hein! Você não tem mais verdade! E a Gabi não tem mais verdade! Então vamos lá! 1, 2, 3 e... Ai... A gente nem tá... Tomara que não venha! Ah! Ai! Que pergunta! Mendes! Acho que ela desceu pro Tom! Desceu? Não! Laís pro Mendes! Verdade consequência? Verdade! Óbvio! Verdade! Mendes! Mendola! Mendonça! Vocês não sabem de tudo que vai onde já volta! Então é! Vamos combinar aqui! Mendes! Eu tenho uma boa eu acho! É! Eu queria saber qual foi a última vez que você ficou com alguém! Iiiiiiii! Beijo na boca! Beijo na boca! Sou amigo meu, tô aí! Não sou amigo da Osla! Essa é uma amiga sua É não... Vamos combinar aí! Quando? Quem sente assim? Esse minuita e a gente sabe quando foi! Eu entendo a galera!!! Eu sei! Eu sei! Três dias! Ei! Eeeeeeeeeee! Ele tá aqui, tá! Ele tá bem bom! É isso aí, meu irmão! Ele tá demais! Você tá mandando ele! Vocês me deixaram sem graça essa realidade, meu. Tá vermelhinho. Ficou vermelho, ficou vermelho. Só sei que já foi aí, verdade, verdade, verdade. Agora, gente, pode trocar aqui. Não, porque não bateu. Troca aí, pode trocar. Não, fica aqui que é melhor. Eu vou trocar aqui, eu vou trocar aqui. Vem pra cá. Não, aqui é chacinho. Aqui é ruim. Vamos ver. Vou rodar, hein. Um, dois, três e... Vai dar ruim. É, não, aqui não tem jeito. Fazer no minutinho. Vamos lá. Foi! Opa! Opa! Opa, Gabi! Lucas Nerd pergunta pra Gabi Magui! Ei! Eu não, eu não. Parou em você. Eu quero dizer que eu tenho as pérolas da Gabi. Eita, meu Deus! Vamos lá. Mas primeiro ela tem que escolher, verdade ou sequência? Verdade. Então vamos ver. É verdade que no vídeo do Mata-sa-Fera que... Mata-sa-Fera! 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 Onde o Pedro tinha que pontuar até onde ele ia com o top 5 dele. E ele disse que era só uma viagem e nada mais. Não, não. Lembrei disso. Quer explicar? Eita! No vídeo tinha lá o top 5 das meninas e tal. Que era o vídeo do Mata-sa-Fera. Do Mata-sa-Fera. E aí, o que que acontece? Eu tinha que passar, tipo assim, tinha algumas situações. E eu colocava a situação pra cada garota ali. E aí, na Gabi, eu coloquei que seria uma viagem e que tipo... Era uma viagem e depois acabou. Uma viagem pra Maldivas e depois acabou. Que nunca mais. Não, eu queria só um PS. Que ela tava no top 5. Que incrível! Ei! Pera, pera. Eu vou melhorar a pergunta. Você iria ou não iria? Nossa! Meu Deus! Essa é a resposta. Essa é a resposta. Eu prefiro a primeira pergunta. Deixa eu voltar pra mim. Ué, então. Se fosse uma viagem de amigos, que agora eu te conheci melhor, eu gostei muito de você, a gente poderia fazer uma viagem de amigos e depois continuar amigos. Ei! Eu não sei não, viu? Valeu, valeu. É só eu, é. Salveu. Bom, a gente iria viajar. Viajaria. Ela aceitaria. Não sei não. Eu acho que começaria como amigos e depois... A garrafa! Vamos lá! Que leve, que leve, que leve. Vamos lá, então. Esse é o tipo de tá com você. Não, meu tinta me arrega... É. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora você também não tem mais verdade. Agora ficou complicado. A gente vai trocar? Não, tá tudo bem? Acho que tá bom. Então troca aí. A gente tá precisando responder agora. Ou eu vou ir pra ponta, que eu quero mandar umas perguntas boas. Vamos ver. Agora vai, hein. Nossa, só faltar virar pra mim. O que? O que? O que? Eu nem vi. O que? Eu nem vi. Eu nem vi. Tá, eu pergunto, né? Já foi verdade? Já foi. Consequência. Ah, era pra mim se perguntar. Ah! Pessoal. Fui fazer uma boa. Consequência. Como é que você vai falar? Consequência. Pense uma consequência boa. Eu vou mandar algo que eu acho que ele não vai fazer. Ah. Você vai ter que se declarar pra sua crush. O que? O que? O que? Pra ela mesmo. O que? É que ela mesmo. É nem que ela. Eu vi um clare pra ela. Meu Deus. Vai ligar pra ela mesmo. Você vai ter que fazer. Nós não vamos perder de novo. Mas assim, mas assim na frente de todo mundo, em público. É, velho. Ó, velho. Como assim? Não, não, peraí. Não, peraí. Você não tem vergonha porque eu sei. Não, mas... Não, mas... Não, peraí. Não, peraí. Mas se gritaram que deixe 200 pessoas numa fragmentação, ok. Se declarar pra internet inteira, pra pessoa... O que você fez? Faz um poema. Ok. Então eu vou fazer isso, então. Já porque vocês... É me declarar pra minha crush, é isso? É. É a minha crush. Pra minha crush. Ou você faz, ou você faz. Vanessa. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu tô tremendo. Eu tô chocada. Até eu. Agora pegou até ela de calça curta, rapá. Porque ela achou que era outra crush. Foi ela que pediu. Foi ela que pediu. Agora levanta, Vanessa. Não, agora... Ajoelha! 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 Vanessa, eu juro por Deus... Meu Deus! Eu juro por tudo, por tudo, por tudo que é mais sagrado desse mundo. Peraí, vai rolar com a bola. Não, gente. Que desde o momento que eu te vi pela primeira vez, eu senti algo muito diferente por você. Eu juro por Deus. Fica brincando, gente. Não vamos ser. Fica brincando. Fica brincando. Me bate... Pesa! 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 O desafio não é esse. Mas não sei, né. Tem jogo! Tem jogo pra gente! O que é que eu não faço pra vocês, hein, meus amantes? Deixa eu falar uma coisa, meu Kirinessa tá vivo. Ó! Kirinessa! Kirinessa? Ah, não é shipp? Tá aí, meu Deus, vamos ver. Vamos lá, vamos rodar. Gostei. Ó, tá emocionado. Chorei de vergonha. Vai, vamos lá, vamos rodar. Vamos ver e rodei. E agora sou eu aqui, ó. Agora vem. Começou aqui em mim e acabou em você. E aí, você não tem verdade? Ela tem verdade. Ela tem verdade. Tá, você quer verdade? Você que escolhe? Você que escolhe. Ela tem dois? É verdade. De zero a dez. Ele começou com esse negócio. Já tava pronto, você viu? Ele não pensou. De zero a dez. Qual a chance de você dar um beijo no meu amigo Quirinho? Aê! 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 Onze! 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 O que eu vou passar por baixo? Eu vou sair chorando. De zero a dez. Mas você pode não responder. Eu ainda tô conhecendo, né? Assim, tipo, eu demoro pra conhecer. Mas dá uma notinha. Quirinesa, vai! Quirinesa! 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 Sua mãe deve estar orgulhosa. É, exatamente. As notas sobram. Tá ótimo. Tá doido. Tá muito bom. Tá doido. Então, é isso. Agora, não tem mais verdade. Ó, querida tampouco. Meu dia! Tá ótimo. Vai, vamos lá. Vamos rodar esse negócio. Quem tem verdade, hein? Laís, vem do meu lado. Eu e a Laís. Vamos me perguntar. Então vem. Eu ainda tenho aqui. É mudar? Eu ainda tenho. É. Vamos ver, vamos ver. O que que eu vou prender? Vamos ver aqui. Ai, 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 ai. Opa! Eu acho que o Pedro responde e a Gabi pergunta. É, a Gabi pergunta e você responde. Vai. Ah, relaxa aí. Quando ela pergunta, tá tudo bem. Tá. Tá, então... Eita. Minha vez é fininha. Hum, eu vou querer... Verdade. Ai, 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 ai. A gente pode ajudar? Não. Ah, por quê? Porque é um roubo. Não, porque ela não te conhece. Eu quero ajudar. Exatamente. Pode ajudar, pode ajudar. É equipe versus equipe. Não, é equipe versus equipe, pode ajudar. Pode ajudar. Pode ajudar. Mas calma lá. Calma lá, nada. Olha aí, cara. Olha aí, cara. É lindo. Não tô tenso, gente. Nossa, Carol, você tá dissertando um texto aí. Deixa ela falar. Vamos lá. É, redução nota mil. Tá. Nossa. Ai, 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 ai. Faltou a risada, Carol. Pelo, pelo, cuidado. É, eu tô com medo aí de você. Amiga, tu vai ver. Responde, responde. Tá preparado? Lá, vem bom. Pre-pa-ra-di-ça. É verdade que você já ficou com alguém muito famosa. Muito, muito famosa. E não falou pra ninguém. A internet não sabe. E a Carol sabe pelo jeito, né? Ai, ai. E agora, Carol. E agora, Carol. E agora, Carol. Agora eu também quero saber, né? Agora eu quero saber, tá? Agora eu quero saber, tá? Soltar na roda. Nossa senhora. Mas vocês são no meu time. Soltar na roda. Soltar na roda. Soltar na roda. Soltar na roda. É por isso que a gente quer que você fale, porque não a gente perde. Exato. E... E... Ah, verdade, né? É verdade. Que nome. Fica pra prosa. Primeira letra. Agora eu já tenho um gatito pra todo mundo aqui perguntar. Não, mas aí eu vou pra conseguência. Vamos lá, então. Agora vamos rodar esse negócio. Eu não tenho mais verdade. Eu não tenho mais verdade. Eu tenho. Você tem. O João tem. Você tem. E só das meninas a Laís e a Carol. Então vamos lá. Agora. Agora. Vamos lá. Nossa. Fica esse pra mim. É. É. Caiu pra cá. Pra cá perguntar. Pra cá perguntar. Não. Pra cá perguntar e o que tá mais próximo. It's me. Então. Não. Poderia ser jovem. Ou a Vanessa ou a Gabi. Gabi pergunte. Ah, pra perguntar, né? Com certeza. Não, na verdade é a consequência. É. Então. Não. No. 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 Vai chegar um negócio. Vai chegar. Nossa. O que daí eles vão perder? Eu acho que eles não vão perder. Eu acho que eles não vão perder. Ele vai perder, né? Vai! Vai! É pesado, mas não fui eu. Vocês viram, né? Bora, dá um selinho na Gabi. O quê? O quê? Meu Deus! Chegando a Gabi parou, né? Meu Deus do céu! Meu Deus! O telefone Zé Rio parou ali. Gente do céu! E eu aqui esperando as minhas amigas. Gente do céu, tô chocado. Nossa! Não, você tem que beijar. Se mandasse beijar um raro do chão, você tinha que beijar. Ó, vamos lá. Não, vamos lá não, vai lá! Vai você lá! Vai você lá! Calma aí! Não, que é estranho. É aí, entendeu? Ela só tem consequência, então vai! Mas eu não posso... O lance é que se eu chegar... É estranho, chegasse. Então faz assim, cada um vai metá-lo pra mim. O lance é que a gente pode fazer o seguinte. Na verdade é a regra. Se a pessoa não for, daí a gente ganha. Mas aí você tá julgando a responsabilidade... Eu tô indo! Eu tô indo! Eu tô indo! Tá bom! Você não é uma regra, você fica parada. Não sai! Você fica assim, ó... Não sai! Porque ele não vai! Levanta! Levanta! Amiga, levanta! Eu não quero perder, mas eu quero que você reque. Você quer que eu reque? Então levanta! Levanta aqui! Amiga! Eu tô filhoso pra saber o que vai acontecer! Eu tô filhoso pra saber o que vai acontecer! Eu quero participar do print também! Eu tô torcendo aqui por exemplo! Amiga! Bom, vamos lá então! A partir de agora... Se eu não for... Aí eu perco! Nosso time perde! Não, você já está aí! Você já está aí! Eu estou ajudando a minha colega! Eu tô vendo como eu tô falando dos colegas! Nossa! Olha a psicóloga aqui atrás! É! Tem uma preparação! Gente, ele tá vermelhinho! Eu vou no print! Tá um pouco mais! Olha os prints! Olha os prints! Vamos lá então! Só que se você sair, você perde! Fecha o olho! Vem de olho fechado! Ei! É você! Fica de olho fechado! Vai! Ai meu Deus! Gente do céu! Eu tô ansioso! Fica de olho fechado! Eu tô ansioso! Tá fofinho! Não, vocês não tem que ver nada! Ah! Ah! Doido! Não tem que ver nada! É! 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 Serinho de amigos! Serinho de amigos! Que bom! Serinho de amigos aí! Ei! Ei! Serinho de amigos! 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 Muito bom! Muito bom! Ó! Só liga o ar ali porque o clima esquentou! Vai! Vai! Vamos jogar! Vamos jogar! Você é a pior missão desse jogo! É! A Carol! Pera! Não vejo a hora de cair um pra ela! Ah! Tudo bem! Vamos lá! Vamos continuar! Vamos ver agora! Nossa! Agora eu vou pegar pesado! Pegar pesado! Vamos ver! Quer que saia na Carol! Meu Deus! Gabi! Não! Gabi! Acabei de... A garrafa não tem volta! A garrafa não tem volta! Eu acho que você tinha que dar pra alguém! É! Alguém gira! Você tá girando errado! É! Vamos ver! Mas vai dar mesmo! Não! 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 A Gabi ela não fez assim! Não! Melhor foi ela! Ela perguntou! É mais fácil! Você escolheu o que você quer pra fazer! Outro! E... Aê! 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 Agora você! Eu! Aê! Aê! A verdade é fechar! Verdade dá foi! Agora você até a consequência! Vamos ver! Passa uma consequência! Pra quê? Pra bomba! Ai meu Deus! Gente do céu! Eu! Quero! Que você? Olhe! A galera! Não! Não, não! Pera! Para tudo! Que ele tem que ganhar! É só ganhar! Quirinho! você vai ter que dar um beijo de cinema de língua mas assim eu não tô bom eu vou ser sincero pelos meninos eu dou esse beijo é só por vocês é só por vocês que eu faço isso querida querida ai meu deus gente do seu doideira infelizmente eu já que perdi porque eu não eu sou fiscal eu sou fiscal de beijo gente não 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 mas não calma aí calma aí calma aí então é isso eu tô pensando em uma pessoa eu não vou beijar alguém eu não vou beijar alguém pensando em outra pessoa calma calma vamos lá vamos lá amigo vamos passar lá vai no banheiro pode ir pode ir tá tranquilo por isso que homens não se declarem tá vendo tá de boa ele volta mora gente nós foi o tocaço ao vivo tocaço ele se declarou e saiu ele se declarou e saiu ele tava com a mão suando tadinho ai gente com respeito com respeito desculpa mas ó ele se trancou no banheiro lá eu não sei mas a gente perdeu por culpa da sua própria trancou no banheiro você trancou lá pelo menos a gente ganhou né vai lá amiga mas a gente perdeu por culpa do nosso time que tava desunido é é é é a cara do gafi eu me achei injustiçada a gente acabou de cheirar de uma ó ó nossa nossa tá enfim gente então tá 4 pras meninas 2 para o gafi ae 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 menino 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 voce pelo menos a vitória a gente tem né então assim né de todo caso a gente tem só a gente tem ae 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 mas a gente vai rolar uma conversa depois ali vai rolar uma conversa ali no privado mas gente eu espero que vocês tenham gostado Verdade e Consequência Verdade e Consequência sempre é muito doido e esse foi doido esse foi doido esse foi pesadíssimo Pedro eu não respondi uma pergunta Gente, eu espero que você tenha curtido, deixa o joinha aí, deixa o like, se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho, meio-dia, duas e sete são os horários de vídeo e segue geral, segue lá, segue lá, segue lá, beijo pra vocês, valeu, tchau!